ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Desocupação diária no Tarumã termina em prisões e feridos. Para impedir a entrada da polícia, o homem coloca fogo no próprio corpo. Na parecida área central de Manaus, fogo destrói casa e deixa três pessoas feridas. Mulher é encontrada morta na Betânia, zona sul da capital. E ainda estudantes amazonenses disputam vaga em competição nacional de robótica. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A desocupação da comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã, zona oeste da capital, teve confusão, feridos e pelo menos cinco pessoas presas. Um morador revoltado colocou fogo no próprio corpo. No caminho, uma árvore cortada pelos moradores. Era uma tentativa de dificultar o acesso da polícia à comunidade. Outras barreiras também foram montadas, mas isso não impediu a entrada dos policiais. Era cedo quando o batalhão de choque chegou e foi aí que começou o tumulto entre os ocupantes. A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e contou com o apoio de órgãos do governo. A concessionária de energia elétrica desligou toda a rede da área. Essas pessoas já estão pré-venenamente notificadas, já fizemos várias incursões aí dentro, já foi feito o levantamento socioeconômico daí de dentro. Quem chegou depois ficou impedido de entrar. Toda a área foi isolada. Algumas pessoas conversavam por telefone com quem estava lá dentro. Dona Edna morava na Cidade das Luzes há dois anos e tentava o tempo todo falar com a família. Nós não estamos aqui porque nós invadimos a terra dos outros, mas sim porque nós necessitamos. Eu estou há cinco anos escrita na SUAB, cinco anos. Nunca me deram nenhuma posição. Apesar de defensores públicos e da UAB ter acompanhado tudo, os moradores reclamaram da ação violenta da polícia. Um homem chegou a ter um princípio de infarto. Estão acabando com tudo, estão machucando a gente lá, porque meu amigo está infartando, pelo amor de Deus, meu irmão. Ele foi levado ao hospital Delfina Aziz, em estado grave. Até o fim da manhã, cinco pessoas haviam sido presas, a maioria por desacato. Os dois filhos de seu José estão entre os detidos. Nós estávamos trabalhando e meus filhos não são bandidos. Meus filhos não são bandidos, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, eu e meus filhos, eu e meus filhos, nós nunca se apresentávamos dentro da delegacia adiante. Este homem foi um dos presos por suspeita de falsificar documentos e vender lotes no local. A ação também deixou seis pessoas feridas. Uma delas, o autônomo André Júlio de Oliveira, de 32 anos. Revoltado com a ação da polícia, ele se molhou com combustível e ateu fogo nele mesmo. André ficou com queimaduras de terceiro grau em 90% do corpo. A casa dele também ficou incendiada. Um capitão da PM tentou ajudar e acabou ferido. O PM foi levado pelo helicóptero da polícia até o 28 de agosto. Já o morador seguiu para o mesmo hospital, em uma ambulância do SAMU. No fim da manhã, os caminhões e outros veículos tiveram acesso à comunidade para fazer a retirada dos objetos dos moradores. Devido a gente estar permitindo todos eles fazerem a demolição das suas casas, com todas as cautelas do local, entendeu? Eu acredito que em menos de 48 horas a gente não entrega a área. É agora à tarde, a ação de retirada continuou na Cidade das Luzes. Por lá, o clima ainda é tenso. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que tem mais informações para a gente, não é isso? Boa noite, Priscila. Boa noite, Marcela, e a todos que assistem o Jornal em Tempo, nessa sexta-feira, é isso mesmo. A situação está bem difícil por lá, como vimos na matéria do repórter Danilo Alves. Pessoas ficaram feridas, foram presas. Eu estive hoje à tarde lá e presenciei muitos moradores que ainda tiravam os pertences, mas o sentimento mais comum é o que eles vão fazer daqui para frente. Vamos conferir na reportagem. A área que antes abrigava cerca de 8 mil pessoas foi destruída. A imprensa não teve acesso ao local durante a desocupação, mas essas imagens feitas lá dentro mostram como a área ficou. Elizabeth está grávida de três meses. Ela diz ter vindo para cá depois de ter sido abandonada pelo marido. E como não tem condições de pagar aluguel, agora não sabe o que fazer. Tudo o que ela tinha está acumulado no quintal. A única casa própria que a gente tinha, que a gente ganhava. E aí agora a gente não teve mais nada, né? Eles derrubaram tudo. Durante a tarde, moradores aproveitaram para retirar os objetos que não foram destruídos. Podiam deixar ele passar, né? Sei lá. Para depois eles mexerem, né? Mas não, eles vieram mexer logo na semana do Natal praticamente, né? Mas tudo bem, né? A justiça de Deus não faz, né? O medo ainda é grande por aqui. Eu fiquei com medo, né? De estar aí dentro com meus filhos. E a gente só viu por fora, eu não entrei lá. Eu ia agora, só que não deixaram eu ir, né? Porque eu estava com o bebê. Até o fim da tarde, 50 casas ainda não haviam sido destruídas. E olha, várias solicitações pela Defensoria Pública do Estado foram enviadas para tentar impedir essa desocupação, mas foram negadas. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Defensor Público, Carlos Almeida. Boa noite, Carlos. O que vai ser feito daqui para frente para que essas famílias não se sintam prejudicadas? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Antes de tudo, é bom registrar que daqui dá para ver as luzes do Natal, que estão piscando, elas simbilizam alguma coisa, mas na boa não significam nada. Porque um sentimento de necessária fraternidade que deveria ser observado nesse específico momento não existe. O que a Defensoria Pública estava tentando evitar era com que as famílias que lá efetivamente não têm para onde ir tivessem o destino que agora foi constatado. Temos uma quantidade incontável de pessoas que não têm para onde correr, que não têm para onde ficar, que estão a relento. E isso está tudo sendo simbolizado com a situação dramática do senhor que se autoimolou. A preocupação da Defensoria era evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Nossos reclamas ao Judiciário não foram ouvidos. Seis pedidos de natureza diferentes, duas petições ao juízo, dois recursos ao tribunal, além de dois pedidos para suspensão da medida eliminar, nada foi atendido. E a única solução que a Defensoria Pública vê agora, dada a existência dessas famílias nas ruas e sem ter onde ir, é tentar buscar alguma solução paliativa ou definitiva à solução. Já se cogitou uma série de situações, inclusive ao aluguel social, mas a legislação referente ao aluguel social é extremamente restrita a isso. A Defensoria Pública não pode abandonar e jamais vai abandonar seu papel de defesa dos mais básicos direitos humanos, a moradia é um deles. E isso entende que na segunda-feira, infelizmente não tem momento mais cedo, na segunda-feira, às 15 horas, na Defensoria Pública, estamos chamando representantes de movimentos sociais envolvidos nessa situação, os populares que estão agora sem local para morar e chegamos a convidar, inclusive, representação do município do GGI e não houve nenhuma resposta positiva. Muito obrigada, Carlos Almeida, esse é o Defensor Público do Estado. Marcela, eu volto com você aí no estúdio do Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila Gama, ao vivo, esclarecendo para a gente desse que é um problema gravíssimo, enorme, que tem que ser tratado com muita, muita responsabilidade a partir de agora. E um incêndio destruiu uma casa na Aparecida, no bairro da Zona Sul, aqui de Manaus. Três pessoas ficaram feridas. O fogo começou durante a madrugada. Um casal e a filha de 31 anos estavam na casa. Eles dormiam quando a fumaça se espalhou. A filha teria percebido um incêndio e chamado o Corpo de Bombeiros. Ela e os pais ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Durante toda a manhã, o Corpo de Bombeiros trabalhou no rescaldo. Mais de 40 mil litros de água foram usados na ação. O incêndio foi muito grande. Começou em cima a parede. O fogo, que teria começado em um quarto, atingiu toda a casa. Na parte de baixo, dois carros acabaram destruídos pelas chamas. Mas tudo que era de madeira foi consumido. Existiam veículos lá dentro que também foram atingidos pelas chamas. Então, fica numa situação de risco. Vai ser... o local foi isolado, foi entregue ao proprietário. Ele vai ter que reconstruir toda essa parte. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar. Daqui a pouco, mulher é encontrada morta na Betânia, zona sul de Manaus. E ainda, estudantes amazonenses disputam vaga em campeonato nacional de robótica. É daqui a pouco. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar. O Corpo de Bombeiros avaliou o local e a casa corre risco de desabar.